Ok, então, eu estou aqui com o arquivo que eu baixei, esse aqui, Flutter Wicked Master, daí eu já descompactei aqui nessa pasta, tá aqui, ele tem então lá toda a estrutura de um projeto Flutter, né, tá, mas eu não vou executar a partir dessa pasta aqui, tá, esse projeto, por quê? Porque esse projeto ele já tem aí algum tempinho, então se eu for tentar executá-lo agora, eu posso enfrentar alguns problemas, e além disso eu quero criar um projeto novo já com suporte para web, né, que eu quero testar esse cara também no navegador, tá, para isso eu vou fazer o seguinte, nessa pasta projetos, eu vou, aí na pasta projetos, eu vou criar um projeto aqui dentro, tá, um projeto novo com Flutter, lembrando que eu estou no canal beta, tá, então quando eu criar um novo projeto, agora ele vai criar também com suporte para web, se você ainda não viu o vídeo sobre Flutter Web, para você testar o projeto também no navegador, vá lá na página de log, de atleta do treinamento, né, e assista esse vídeo, tá, lá eu mostro como você pode mudar para esse canal beta, para você já criar um projeto com suporte para web, tá bom? Então eu vou criar aqui um projeto chamado Wikit, tá, o objetivo aqui é a gente explorar o projeto desse colega para ver os widgets, os widgets que ele criou, né, e quem sabe aproveitar alguns desses widgets no nosso projeto, tá bom? Eu não estou com o celular conectado, apenas com o navegador, no caso, né, por isso que aparecem aqui dois dispositivos disponíveis, mas tem a ver com o Chrome e o servidor que ele disponibiliza para a gente, tá, pronto, então eu criei aqui o projeto chamado Wikit, dentro desse projeto Wikit, eu tenho uma pasta lib com o main da arte, aí ele vai ter o nosso contador, o contador do Flutter padrão, eu vou apagar esse main, aí eu vou lá no projeto do colega, ó, e vou trazer o conteúdo da lib dele, ctrl-c, vou colar dentro dessa lib aqui, ó, ctrl-v, ok? Além disso, eu vou copiar o pubspec dele, ó, ctrl-c, colo aqui, ctrl-v, substituir o pubspec que eu tenho. Eu também preciso trazer essas três pastas aqui, ó, assets, locale e roll, ctrl-c, ctrl-v, tá? Em assets, ele guarda as fontes e as imagens do projeto, tá aí? Em locale, ele guarda aqui as traduções do inglês e de um outro idioma, tá? O idioma dele lá, e em roll, ele traz aqui algumas imagens que de repente ele pode utilizar dentro da aplicação. Então, para a gente não enfrentar, né, que não tem problema, eu vou trazer essas três pastas para cá também. Muito bem, agora o que é que eu faço, né? Eu já copiei todo o conteúdo do projeto dele para cá, vou voltar aqui, ó, vou entrar no WeKit e vou chamar um flutter pubget, para ele fazer as atualizações dos possíveis pacotes. Pronto, ele já rodou um flutter pubget, já deu certo, tá? Então, o meu projeto agora, ele está up-to-date, está atualizado. Vou chamar o visual code, code, ponto. Ele vai abrir o visual code com o projeto do nosso colega, né? Só que o projeto totalmente atualizado, tá? Se ele criou o projeto lá com a versão anterior do flutter, para mim agora não importa mais. Eu já criei um projeto novo, copiei a pasta Libre, que é o código fonte dele, copiei o PubSpec e o projeto agora vai estar pronto para ser executado. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou aguardar um pouco, né, provavelmente ele vai começar a analisar esse projeto, vai aparecer a Analyzing aqui e logo depois disso eu vou pedir para ele executar. Deve aparecer aqui também qual é o dispositivo que eu vou utilizar, vai aparecer o Chrome aqui, ó, vai aparecer o No Device por enquanto. Mas logo logo vai aparecer o Chrome aqui. E eu vou executar de cara e a gente vai ver se ele vai executar no Chrome para a gente, tá? Vamos aguardar um pouco. Já apareceu aqui para mim o Chrome e agora ele começou a analisar o projeto, tá? Eu vou pausar então o vídeo até que ele conclua essa análise aqui, daí a gente retorna. Pronto, então agora nós temos aqui o projeto já pronto para ser executado, tá? Eu vou simplesmente pressionar F5 para executar, daí ele pergunta que tipo de projeto é esse, vou dizer que é Dart Flutter, eu vou criar esse LaunchJSON. E vamos aguardar executar a aplicação no Chrome. Pronto, já apareceu aqui para a gente. Então tá aí, olha, os itens aparecem, apareceram três itens. Se eu diminuir aqui o tamanho do navegador, aparecem dois itens, tá? Então ele vai fazendo uma jogada aí entre dois e três itens, ó. Tá? Provavelmente quando você executar no seu celular, vão aparecer dois itens, daí se você colocar ele em landscape, né, vão aparecer três itens assim, tá? Aí quando a gente vai entrando aqui nas opções, né, nós podemos observar as opções que o colega foi disponibilizando aqui na aplicação dele. Deixa eu aumentar aqui dessa forma, deixa eu voltar aqui. Pronto, agora sim, vamos entrar nessa daqui. Vê o profile, tá aí um dos profiles que ele apresenta. É a janelinha de about, settings, timeline, dashboard. Você vai ver que tem várias coisas, né, que não funcionam, tá? Elas foram colocadas aqui, apenas para você ver como é que você poderia desenhar a janela, tá? Tá aqui um segundo profile. Um terceiro profile. E um quarto profile. Aí você vem em shopping, shopping list. Aquela lá que a gente aproveitou, né? Você entra num deles, né, então. Porque ele não apresenta opção nenhuma. Vamos voltar aqui por cima. Shopping details. Tem o detalhe do item aqui. Detalhe do produto. Shopping 4 não tem nada implementado. Login. Login com OTP. Legal, né? Ok, vamos ver aqui. A gente estava em login. Login de novo. Login 2. Tá aí outra tela de login. Login sign up. Não tem nada. Login 4. Também não tem nada. Vamos ver aqui para baixo. Timeline. Ele vai ter várias opções de timeline. Vai ter opções de dashboard. Tá lá o dashboard que a gente gostou, que nós vamos utilizar isso daqui. Tem uma segunda opção de dashboard. Tá aí ela. Terceira opção também não tem. E a quarta também não vai ter. Sétimos. Sétimos 2. Também não tem nada. pagamento. Pagamento. Aqui é aquela opção para você preencher os dados do cartão. Pagamento realizado com sucesso. Pronto. Tá aí. Ele retorna na transação, né? Quando ele retorna, ele mostra isso daí. E deixa eu ver o que tem mais aqui. Aqui não tem nada implementado. Pronto. Então tá aí, né? O que é que nós vamos aproveitar disso daqui a princípio? Vamos aproveitar essa primeira tela. Tá? Nós não vamos deixar só 3 botões assim, porque no caso do browser fica muito grande o botão, né? Então nós vamos diminuir um pouco o tamanho desse botão e ele vai automaticamente distribuir os botões, as opções aqui para a gente, tá? Nós teremos 24 opções aqui, que são os 24 módulos do ERP. Quando o usuário ele selecionar um dos itens, nós vamos entrar nessa telinha aqui, tá? Daí nessa tela ele vai apresentar para o usuário, você está no módulo cadastros, por exemplo. E aqui virão as opções dos cadastros, né? Separado aqui por grupo pessoa, grupo colaborador, grupo financeiro e por aí vai, tá? E aqui nós vamos apresentar para ele o menu vertical, o menuzinho lateral ali, né? Que é, deixa eu ver onde é que está esse menu lateral mesmo, hein? Não. Aqui. Que é esse menu aqui. Tá? Muito bem. Pronto. Mas o que é que você deve fazer nesse momento? Nesse momento você vai explorar essa aplicação, tá? Como é que você explora essa aplicação? Vou mostrar para você. A aplicação do nosso colega aqui, dentro de Lib, né? Sabendo que Assets é onde ele guarda as fontes, tá? Ele utiliza algumas dessas fontes durante o desenvolvimento. E Images é onde ele armazena as imagens da aplicação, tá? Agora eu vou mostrar para você como é que ele estruturou a aplicação dele aqui, tá bom? Então, por exemplo, ele começa com esse main. Assim como uma aplicação Flutter deve começar, né? O main dele chama uma MyApp aqui, ó. Tá? Se você pressionar F12, né? Sempre que você for analisar uma aplicação Flutter, você vem logo direto nesse main aqui, tá? Daí se o main, ele estiver chamando alguém daqui de dentro, né? Você vai explorando quem é que ele está chamando. Então, esse MyApp, pelo que parece, né? Esse MyApp, ele está dentro desse arquivo aqui, ó. MyApp, tá? Mas eu vou colocar aqui o cursor em cima dele e vou pressionar F12 para ver o que vai acontecer. Ele vai navegar, né? Pressionei F12, ó. Navegou para dentro de MyApp. Tá? Enquanto essa letra está em itálico aqui, significa que esse arquivo ainda não está aberto no editor. Como assim? Se eu vier em qualquer outro arquivo e clicar em cima, vou clicar em cima desse UIDATA. Esse UIDATA vai ficar no lugar do MyApp. Clica em cima do UIDATA, ele ficou no lugar do MyApp, tá? É como se fosse o arquivo que você está usando no momento, mas ele não vai ficar aberto no editor como o main está, ok? Então, eu vou voltar de novo lá para o main. Vou clicar aqui em cima, vou pressionar F12. O MyApp está em itálico, né? Mas eu quero que ele fique aberto mesmo. O que é que eu faço? Clico duas vezes nele. Cliquei duas vezes, ó. Não está mais em itálico, tá? Então, se eu clicar em outro arquivo, ele vai abrir outro arquivo numa outra aba, mas o MyApp fica aberto ali para mim, tá bom? Então, dentro de MyApp, o que é que eu tenho? Você começa a perceber que ele está utilizando, por exemplo, o título, ele utiliza um UIDATA. UIDATA, o que será isso? Veja que tem um UIDATA bem aqui, ó, tá? Dentro da pasta ÚTILS, ok? Eu vou clicar em cima de UIDATA e vou pressionar F12. Pressionei F12, cliquei duas vezes. O que é esse UIDATA dele? Esse UIDATA dele é parecido com o nosso VUtillib, tá? Ele pega diversas coisas que vão ser utilizadas em vários lugares da aplicação e coloca aqui neste UIDATA, tá? Então, ele já coloca aqui todas as rotas, ó. Depois ele coloca algumas strings que ele vai utilizar, nesse caso aqui tem apenas uma, Flutter Wicked. Flutter Wicked, coloca as fontes que ele utiliza, as imagens, ele já coloca aqui também, ó. Tá? Imagem de diretório, PKI, imagem e por aí vai. As imagens que ele utiliza na aplicação. Daí ele coloca aqui algumas strings que ele utiliza na janela de login, tá? Depois ele coloca aqui algumas strings genéricas, erro, sucesso, ok, forgot password e tal e tal. Coloca aqui também. A cor padrão que ele utiliza, que é a cor cinza. Daí tem algumas outras cores que ele coloca aqui para montar um gradiente. Enfim, ele vai colocando aqui pedaços de código que ele utiliza em vários lugares da aplicação, tá? Então, por exemplo, aqui em My App, o título da aplicação, ele pega lá de App Name que está em UIDATA. Vou pressionar F12 aqui, ó. Ele vai lá em UIDATA e vê que o título da aplicação é Flutter Wicked. Flutter Wicked, vamos voltar aqui, Flutter Wicked, tá? Então, se eu vier aqui e alterar isso para T2TI RP e salvar, ele vai começar a dar o Hot Restart. E aí, quando eu aguardar aqui, olha, um pouquinho aqui, ele fizer o Hot Reload lá, ele vai alterar isso daqui para T2TI RP. Ainda está fazendo. Deixa eu diminuir um pouquinho também essa tela aqui. Às vezes, tem até algumas discussões lá na internet, no fórum do Flutter, né? Eles perguntam, ah, o que é que mais funciona? É esse Hot Reload aqui ou é esse daqui? E algumas pessoas mencionam que esse muitas vezes não funciona. Mas está aí, funcionou para a gente. Eu não fiz nada, não cliquei ali em nenhum dos dois ícones, tá? Só demorou um pouco, provavelmente porque eu estou gravando, né? Fica mais pesado aqui no computador. Então, ele já alterou para T2TI RP, tá? Então, muito do que tem aí no meio da aplicação, né? Você vai encontrar aqui, tá? Então, vamos voltar aqui em My App. Ele coloca lá Primary Color, Font Family, ó. Font Family, pegou o lado I e data de novo, tá? Ok, aí vem os Locals aqui. Então, ele pega duas línguas, né? Dois idiomas, o inglês e esse outro idioma, o idioma Índia, né? Parece que o colega é lá da Índia. Então, pelo que parece, é isso mesmo. Ele vem aqui com as rotas, tá? E a rota padrão, que é a que carrega essa página aqui, ó. Home Road é essa Home Page. Tá? Então, vamos navegar para dentro dessa Home Page. É assim que você vai compreendendo como é que a aplicação funciona, tá bom? Vou pressionar F12 em Home Page, ó. F12. Ele abriu a página Home Page, tá? A página Home Page, ela tem aqui um menu stack. Stack significa pilha, tá? Mas não é aquela pilha que você coloca no controle da televisão, no rádio, não é isso não, né? Rádio, ninguém tem mais nem rádio, né? Mas no controle da televisão fica mais fácil de você entender. Pronto. Essa pilha, para você entender direito, que tipo de pilha é essa, essa stack? Imagine uma pilha de livros. Um livro em cima do outro, tá? É esse tipo de pilha que ele está falando aqui, tá? Então, é um controle onde você cria esse controle e quando você coloca coisas dentro dele, uma coisa vai ficando por cima da outra, tá bom? Muito bem. Então, nós temos esse stack. Nesse stack aqui, olha, eu coloco três coisas nele, tá? Veja que esse stack, ele é um InkWell. Ele está criando um stack através de um InkWell. Esse InkWell você pode pesquisar por ele, né? Buscar por ele na documentação do Fluta e você vai ver como é que ele funciona, tá bom? Pronto. Os filhos desse InkWell, né? O filho desse InkWell vai ser um cartão e o filho desse cartão vai ser um stack, tá? Perfeito. E aí, dentro do stack eu tenho três coisas empilhadas. Eu tenho uma imagem de menu. Uma imagem de menu. Tá? Tenho uma cor de menu. Pra nós essa cor não tá aparecendo aí. E tenho os dados do menu, que provavelmente é essa string e esse ícone aqui, tá? Então, vamos ver. Menu Image, olha, é o primeiro item do stack, tá? Agora, de onde é que ele tá pegando essa imagem? Veja que quando ele chama Menu Image, ele passa um menu aqui como parâmetro, tá bom? Esse menu, quando eu seleciono ele, ele marca um menu ali em cima, tá? Então, que menu é esse? Com o cursor em cima desse menu aqui, eu vou pressionar F12. F12, tá? Ele só abriu o mesmo cara aqui pra mim, então, isso pra mim não resolve agora. Eu vou dar um F12, vou pressionar F12 em cima da classe aqui, ó, pra eu ver o que é esse menu. F12, pronto. Então, ele abriu uma classe pra mim, uma classe Menu, que tem título, ícone, imagem, uma lista de itens, um contexto e uma cor, tá? Muito bem. Agora, esse menu stack vai ter um momento em que ele vai ser chamado e alguém vai passar esse menu pra ele, né? O que eu vou fazer aqui agora é o seguinte, olha, eu vou pressionar um Ctrl and, porque provavelmente esse nosso colega colocou o build lá embaixo, lá no final da classe. Eu gosto de colocar o build logo em cima, tá? Pressionei Ctrl and, e é isso mesmo, o build tá lá embaixo. Quando essa aplicação é construída, ela passa aqui, tá? O que ele faz então? Ele pega o tamanho do dispositivo e guarda nessa variável, device size. Daí ele verifica qual é a plataforma. Se a plataforma for iOS, ele vai chamar esse método iOS. Se a plataforma não for iOS, ele vai chamar o home scaffold normal, tá? Então, eu vou navegar pra esse home scaffold agora. É interessante que você comece a análise através do método build, pra você compreender a lógica direito, tá? E quando eu for organizar esse código, eu vou colocar o build pra cima. Vai ficar mais fácil da gente analisar. Vou clicar aqui em home scaffold, vou pressionar F12, cheguei no home scaffold. No home scaffold, ele faz o seguinte. Ele coloca um tema ali no data, e o filho dele, né? Desse home scaffold, vai ser um scaffold, que o corpo dele vai apontar para body sliver list. Tá logo aqui embaixo, ó. O corpo do scaffold. Tá? Ele tá separando em métodos pra ficar mais fácil. Muito bom isso daqui. Body sliver list. Essa sliver list, que tá aqui embaixo, ela vai ter o quê, ó? Ela vai ter um stream builder. Esse stream builder, o que é um stream builder, né? Ele vai pegar os dados através de um stream, de algum outro lugar, e vai carregar esses dados dentro de um widget. Tá bom? Então, no nosso caso aqui, esse widget é uma custom screw view, tá? Então, o que é uma custom screw view? É uma área da tela, onde o usuário vai poder navegar por essa área, e dentro dessa área, nós vamos ter alguns slivers, tá? Então, os slivers aqui, ó, tem um conjunto, né? Veja que é um array de widgets que eu posso criar dentro dele, tá? Neste caso, eu tenho uma app bar, tá? Esse meu conjunto de slivers começa com uma app bar, e com uma body grid. Essa app bar é essa barrinha aqui de cima, ó, tá? E essa body grid é essa grid aqui embaixo, né? Que monta o corpo dessa minha página aqui, tá bom? Observe que a minha app bar, né? Ela fica ali em cima, olha, quando eu vou navegando pra baixo, tá? Então, eu tenho esse screw aqui, olha, eu navego na janela, e a minha app bar, ela fica fixa ali em cima, tá bom? E eu consigo navegar pela minha grid aqui embaixo, tá? Daí, para grid, ele passa os dados de um snapshot Esse snapshot é o conteúdo do stream Esse stream ele foi buscar em algum lugar, pode ser no servidor, pode ser no API REST, tá bom? Ele foi buscar esse stream aqui, ó Nesse menu block Tá? Esse menu block, ele vai retornar pra ele Uma lista de menus Como é que eu sei que ele foi buscar lá? Porque no stream do stream builder Ele tá usando os itens de menu do menu block Que foi definido aqui em cima, ó, tá? Menu, nós já vimos Que é esse cara aqui Então, ele em algum lugar, em algum momento Ele vai pegar uma lista de menus Que vai ter título, ícone, imagem e tudo mais, tá bom? Onde é que ele vai pegar isso? Nesse menu block aqui, ó, tá? Então, eu vou pressionar o cursor aqui E vou pressionar F12 Pra gente navegar pra dentro desse menu block Pressionei F12 Esse menu block é algo do flutter ou é algo que o nosso colega aqui criou? É fácil saber Eu aponto o mouse aqui pra cima e vejo o caminho, ó Flutter, projetos, wiki, a pasta que eu criei Lib, logic, block, menu block, tá? Então, foi esse colega que criou, tá? Esse block que ele tá utilizando aqui É aquele block, aquela forma de você gerenciar o estado com o flutter? Não é aquilo lá, tá? Ele chamou de block porque ele tá trabalhando com streams, né? E o conceito principal dessa maneira de gerenciar o estado com o flutter Chamada block É o stream É você mandar stream pra lá e pra cá, tá? Então, ele chama isso aqui de block por conta disso, tá bom? Mas ele não tá utilizando o pacote do block aqui dentro desse projeto dele, não, tá? O que é que acontece aqui, ó Ele cria uma view model Ele chama essa view model de menu vm, tá? Daí ele instancia um controller aqui, ó Ele chama de menu controller Ele vai, então, apontar o stream desse menu controller O menu controller vai ter um stream, porque ele é um stream controller, tá? Ele vai dizer que esse cara aqui vai ser acessível do lado de fora Através dessa propriedade, ó Menu itens, tá? Por isso que eu tenho um get aqui, ó Menu itens tá sendo usado aonde? Aqui, ó Menu itens Quando eu digo menu block ponto menu itens O que é que ele tá fazendo? Ele tá retornando esse menu itens de dentro dessa classe menu block aqui, tá? E o que é que esse menu itens tá retornando pra gente? Ora, quando eu chamo menu block no construtor dele Eu adiciono no controller Que tem esse stream aqui, ó Tá? Então eu adiciono nesse controller Todos os itens desse menu view model Olha só Então esse menu view model tem alguma coisa dentro dele Vamos ver o que é que é Vou pressionar no F12 Menu view model Aqui, ó Menu view model Eu tenho uma lista de itens do meu menu Eu tenho o profile Profile Com o ícone person Aqui, ó Person Essa pessoazinha aqui, tá? Se eu vier aqui E alterar de profile Para cadastros Pressionar control S Ele alterou lá, ó Para cadastros Tá? Se eu alterar o ícone aqui Para ponto Vamos ver alguma coisa Que comece com o aqui Se tem algum On demand video Ele vai alterar o ícone aqui, ó Tranquilo? Então agora você já chegou No... Na opção Onde ele Gera os menus Né? Ele gera até o pagamento Tá? Vou colocar mais um Vou criar outro menu lá Control C Control V Vou criar o menu T2 TI Qual é o ícone que eu vou colocar? People A imagem Deixar essa aí mesmo Payment image Então ele vai criar um outro cara aqui embaixo Tá ali T2 TI Com o ícone people A imagem que ele usou Foi a mesma imagem que tem ali, ó Tá certo? Então vamos lá Nós estamos lá Nós estamos aqui na homepage Na homepage Na homepage Em Body Sliver List Eu tenho uma AppBar A AppBar É esse carinha aqui em cima E o corpo É uma BodyGrid Para a BodyGrid Eu estou passando os dados De um snapshot Snapshot Esse snapshot É uma lista de menus Que está sendo carregada Através desse menu Block O menu Block Cria um stream controller Vai dentro da ViewModel Que tem uma lista de menus Tá? Essa lista de menus aqui Ela está estática E a princípio Nós vamos fazer o nosso Bem parecido com esse Vai ser estático Tá? Mais pra frente Quando nós implementarmos O controle de acesso Aí essa lista de menus Vai descer automaticamente Da aplicação Então você Permite com que O seu usuário A sua aplicação Tenha Um menu dinâmico Né? Então se você tem 24 módulos No seu ERP E o seu usuário Ele comprou Apenas cadastros E NFA E o bloco financeiro Só esses módulos Aparecem pra ele Tá? Se o teu usuário Que está utilizando cadastros Não pode Cadastrar os dados Lá do grupo financeiro Por exemplo Os dados do grupo financeiro Não aparecem pra ele Tá? Então esse aqui está estático Mas pode ser implementado De forma dinâmica Né? Por isso que ele separou Aqui com o bloco E com esse menu ViewModel Tá? No nosso caso Lá como é que seria? Lá nós temos O Model Que seria O menu aqui Esse é o Model Né? Daí nós temos A ViewModel A ViewModel É mais ou menos O bloco aqui Tá? O bloco Ele se comunicaria Com o Service Né? E retornaria Pra gente Essa relação De menus Tá? Então essa nossa ViewModel Aqui A nossa ViewModel Lá né? É a junção Mais ou menos Desse bloco Desse bloco Com esse ViewModel Dele aqui Tá? Então no nosso caso Lá nós vamos Dispensar esse bloco Aqui E vamos implementar Apenas o menu ViewModel Tá bom? Retornando aqui Então no My No Homepage Né? A AppBar Eu vou pressionar Um F12 nela Tá aqui ela A AppBar Então se você quiser Mudar alguma característica Dessa AppBar Aqui ó Você vai mudar Aqui Veja por exemplo Que ela começa Tendo uma altura De 150 Eu quero que ela Comece tendo uma altura De 350 Por exemplo Vou pressionar Ctrl S Veja o que vai acontecer Aqui com ela Aí Ficou com a altura De 350 Tá? Vou pressionar o Ctrl Z Pra voltar pra 150 Vai voltar pra 150 De novo Prontinho Vamos retornar então Lá pro local Onde nós chamamos Essa AppBar Né? Vou lá embaixo De novo Se eu me perder Eu volto pro Build Ctrl End Navego pro Home Scarfold F12 Navego pro Body Silver List F12 Silver List Não Sliver List Né? AppBar Eu já naveguei pra ele Agora eu vou navegar Pro Body Grid F12 No Body Grid Olha só O que ele tá fazendo Aqui Esse Body Grid É essa nossa Grid aqui De corpo Tá? Ele faz o seguinte Se a orientação Do dispositivo For Portrait Ou seja Se o dispositivo Está em pé Ele apresenta Duas colunas Se o dispositivo Não estiver em pé Ele apresenta Três colunas Né? Como é que isso Funciona aqui Ele vai Pra ele saber Se o dispositivo Está em pé Ele compara A largura Com a altura Né? Então nesse caso aqui Esse dispositivo Ele está em pé Porque ele é mais alto Do que mais largo A partir do momento Que a largura Fica maior Do que a altura É como se o dispositivo Estivesse em landscape Deitado Ele apresenta Três colunas Né? Se eu vier aqui E disser Amigo Quando ele estiver Deitado Me mostre Quatro colunas Ele vai apresentar Quatro colunas Pra mim Tá bom? É aqui que nós vamos mexer Na lógica Pra ele Apresentar mais colunas Pra gente Né? Pra que o O tamanho desse ícone Não fique tão grande Tá certo? Poderíamos até deixar assim Ou só duas Ou só quatro Tá? Mas nós vamos fazer De uma maneira diferente Moda que ele possa ficar Duas, três, cinco Enfim Tá? Ele vai se adequar De acordo com a nossa necessidade Pronto Então vamos novamente Lá pro build Home scaffold F12 Daí ele vem pro Sliver list Tem o app bar E tem o body grid E com o body grid Ele retorna o que? Retorna um Menu stack Aqui no delegate Do body grid Ó Agora eu vou navegar Pra dentro desse menu stack F12 O menu stack Tá lá em cima Tá? Por isso que é legal Você colocar o build Primeiro e vai Organizando de acordo Com as chamadas Tá? Fica melhor pra você Compreender o código Dentro do menu stack Ele tem a imagem A cor E os dados Né? A imagem A cor E os dados Então quando você quiser Mexer em cada um Desses itens aqui Você vai mexer Nesses três carinhas Aqui Tá? A imagem Vem de onde? A imagem É a imagem que foi definida No menu Lá no menu O menu é esse cara Que é a classe do menu Mas ele tá sendo preenchido Aonde? Dentro do menu ViewModel Então se eu quiser mexer Então se eu quiser mexer No ícone Eu mexo aqui Se eu quiser mexer No texto dele Eu mexo aqui Se eu quiser mexer Na imagem de fundo dele Eu mexo aqui Tá? Então tudo acontece No menu ViewModel Tá ok? E aqui ó Quem é que tá mesmo Passando o menu Pra cá Pro menu Image Vamos voltar de novo HomeScafolge F12 Daí ele vem aqui No HomeScafolge Chama o Body Sliver List Que vem aqui ó E aqui no Stream Ele recebe Uma relação De itens De menu Ele passa Essa relação De itens De menu Pra quem? Para o Body Grid F12 O Body Grid Recebe Uma lista De menus Tá certo? E pra cada Item Do stack Ele passa Um menu Então quando ele vai lá Pro menu stack Ele recebe Um menu aqui ó Através desse menu Que eu recebo aqui Eu posso passar ele Pra imagem Posso passar ele Pra color Posso passar ele Para o menu data Tá? Aí o primeiro item Da stack O segundo item Da stack Que é a cor E o terceiro item Que é a data E a nossa navegação Aqui finaliza Agora Se você for lá Embaixo de novo Control and Você vai ver Que tem um Home iOS Aqui ó Esse Home iOS O que ele vai fazer? Olha só Eu vou fazer o seguinte Se a minha Plataforma For igual ao iOS Ele carrega o Home iOS Se não ele carrega O Home Scarfold Eu vou colocar o contrário Pra você ver O que vai acontecer Vou colocar esse cara Pra cá E esse cara Pra cá Vou pressionar Control S Tá? O que ele vai fazer Então agora? Ele vai carregar O Home iOS Pra mim Né? E tá aí Como é que fica No caso De um dispositivo iOS É dessa forma Que o menu Será carregado Tá? Você pode fazer Dessa forma Se você quiser No nosso caso Nós vamos arrancar Esse código do iOS E vamos usar um menu só Ou pro iOS Ou pro Android Ou pro Chrome Vai ficar sempre um menu Tá bom? Aí ó No iOS Ele carrega Dessa maneira aí Tá? Então vamos voltar O que era aqui Control S E vai carregar De novo O menu Android Que no caso O menu que não é do iOS Então para o Android E para o Chrome Ele carrega A outra opção Tá? Tá?